Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira e eu decidi gravar um vlog da semana pra vocês até mesmo pra mostrar os updates da decoração do quarto, porque agora faltam pequenos detalhes então pra eu gravar só um vídeo só sobre isso ia ser tipo muito... muito pouca coisa pouquíssimas coisas, então eu decidi gravar um vlog mostrando a minha semana, mostrando a bagunça na casa compartilhando com vocês o meu trabalho, o que eu faço, então vamos lá, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é o quarto, o update do quarto, afinal, eu acho que no último vídeo eu não mostrei direito pra vocês o tapete e eu mostrei direito lá no Instagram, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como já tá, já tá uma zona, gente não vou mexer pra vocês, não vou arrumar nada, vou deixar do jeito que tá, tá? Pra vocês verem como é a realidade aqui em casa vamos lá! Ó, ali temos um nenê que tá apaixonado por esse tapete, eu vou deixar o link aqui embaixo caso vocês se interessem, custou 120 reais no Mercado Livre, gente, ele é maravilhoso Oi, meu amor! Aqui, ó, o computador já tá aqui... a mamãe arruma pra ti, peraí É, gente, é assim mesmo Pausa pra arrumar aqui o pincel dele Aqui, ó, já tem minha baguncinha de computador, tem umas roupas, enfim E aqui eu coloquei umas decoraçãozinhas, eu deixo a câmera aqui, que um cheirinho, uma foto do teteu, uns lápis aqui que tava sobrando, alguns livros, um cacto falso, uma arte, a minha bolsa, um dior ali, um potinho com umas tranqueiras e ali tá faltando uma arte que eu falei pra vocês no último vídeo A cama, gente, ainda não chegou a roupa de cama e as bonitas estão pra lavar, então a gente... aqui tá com umas bem feinhas, tem uma roupa aqui jogada, um nenêzinho E eu vou mostrar pra vocês também, que eu fiquei de mostrar, o quarto do Matheus, porque eu reformei o quarto do Matheus e eu nem mostrei pra vocês Mas eu vou pôr um vídeo aqui rapidinho de como tava, de como foi a reformação, porque... reformação? Essa palavra existe? A reforma, porque eu gravei pro... tiktok Me segue lá no tiktok, se ainda não segue Redecorando o quarto do meu filho, check, bom, tava tudo uma bagunça e super blé, meu ajudante me ajudou a limpar tudo e agora a gente começou a pôr as estrelinhas na parede Comprei no Mercado Livre e foi super baratinho, fica super legal, o ajudante atrapalhou um pouquinho, mas deu pra fazer Ficou assim a parede, dá like pra parte 2, porque vai ter muita mudança O nenê, né, que só segue a mamãe, né, filho? Deixa eu tirar um pouco o zoom Ó, gente, o quarto dele antes era uma caminha montessoriana, que eu sinceramente acho que não era nada funcional, então eu tirei, coloquei essa cama, que é muito melhor Brinquedos no chão sempre teremos, esse tapetinho Ali tá a motinha dele, aqui ficou o negocinho que era na cama O que foi? O que foi que você tá revolto? Não, aquele não pode pegar Aqui é o guarda-roupa, né, como sempre, e aqui na parede, ó, tem umas estrelinhas Eu colei, comprei no Mercado Livre, paguei acho que 30 reais num pacote com 290 estrelinhas E colei, super fácil, gente, super rapidinho de fazer Desse lado aqui ficou dois quadrinhos, que eu também comprei no Mercado Livre Posso deixar o link pra vocês, só que as artes eu imprimi, tá? Peguei no Pinterest Aqui, ó, esse negocinho eu também ensinei a fazer lá no Reels do Instagram Bem facinho de fazer E a caminha dele Gente, ele quer alguma coisa O que você quer lá de cima? Me diz Ali é a parte da tranqueira Me diz aí, se na sua casa você também tem um lugar das tranqueiras Aqui em casa é ali em cima Você quer aqui o brinquedo? Vou pegar pra você, peraí Então, é a parte da cama dele, né, gente? É assim que funciona, né? Ele manda, a gente obedece E na sala, gente, tá tudo igual E acabou de chegar Por isso que eu até comecei a gravar As molduras lá do quarto, ó Acabou de chegar, nesse minuto Acabei de buscar e eu vou abrir com vocês E já vou tentar posicionar lá As artes não chegaram ainda Inclusive, duas das molduras que tem aqui Eu quero pôr aqui, ó Vou mostrar pra vocês Ó, eu tô achando que tá muito pequeno, assim Pro tamanho da parede Então eu vou pôr uma moldura aqui E outra aqui Só que eu vou mandar imprimir ainda As artes e as fotos Que eu mando imprimir sempre na Unico Eu vou deixar aqui pra vocês o site Porque eu acho que é super em conta E chega super rápido E a qualidade é incrível Então eu gosto de fazer as impressões de fotos Sempre lá Pra vocês terem uma ideia Uma imagem de A3, né Que são aquelas imagens maiores Tá R$10,00 lá E eu cotei em outras gráficas Em outras casas de fotografia E não saia por menos de R$19,00 Então o preço lá é bem legal Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Gente, eu ainda sou novata Nesse lance de vlogar, né Então vocês vão me ensinando aí Qual a posição melhor Tem como falar? Tem como falar? Eu já higienizei, tá, gente? Ixi, eu acho que veio errado Veio super, ó Veio super embaladinho Vou deixar o link pra vocês também, tá? Se eu esquecer de deixar algum link Vocês me avisam E eu tô de pijama, gente Não reparem Não Ah não, tá certa, preto Mas tá faltando, parece Gente, olha só Já é a terceira vez que eu compro Esse mesmo produto Só que esse é de um vendedor diferente Porque esse veio a moldura A3 Só que olha como veio Toda lascada Vou ter que pedir pra trocar Nossa, gente É um trabalho Tipo, eu vou trocar pelo Mercado Livre Mas não vai ter jeito Todas vieram com um problema E não foi um produto, né Super barato pra deixar quieto Ela também é bem diferente Das outras em qualidade Essa daqui é bem inferior A qualidade Vou mostrar pra vocês Olha, gente Essa aqui foi a que eu comprei anteriormente O acabamento é muito melhor Essa daqui parece que é uma madeira pintada mesmo Assim, bem, bem, bem ruim Eu vou reclamar agora mesmo lá Vou ver as outras como tá E tirar foto, né? Pra eu conseguir reclamar Porque realmente, ó Não dá Tá muito, muito machucado E eu não vou deixar quieto, não Eu vou trocar Gente, realmente Eu vou devolver todos Ó Veio faltando ganchinho Nossa, muito ruim Muito ruim mesmo A ideia Cuidado, Matheus Era por aqui, ó Tá vendo? Aqui tem um grande Eu queria por um pequeno Pra ficar assim a composição Aí um médio Aqui embaixo Poxa, que triste Tô bem triste mesmo E aí o lá de cima Lembra que tinha um lá de cima? Eu tirei Coloquei aqui Porque são os dois que vão pra sala Porque eles são iguais o da sala Mas agora eu não sei realmente O que eu vou fazer com esses aqui Porque a qualidade tá péssima Matheus O que você tá aprontando? Papai Papai O papai não tá aprontando, não Fecha aqui, por favor Montei aqui, gente Pra vocês verem mais ou menos Como seria a ideia, ó A ideia é essa Lá em cima seria uma arte Aqui outra arte pequena E duas artes E a foto do Matheus Mas, como eu disse pra vocês Eu acredito que eu vou devolver Porque, por exemplo Esse veio quebrado O que eu vou fazer com ele, sabe? Fora as manchinhas Que tudo bem Eu conseguiria passar uma canetinha Aqui pra esconder Mas, ah, gente Foi caro, né? Vou devolver sim Enquanto isso No lustre do castelo Mamães Vocês me entendem, né? Difícil fazer qualquer coisa Filho Filho Esse não pode Gente Updates Sobre a tour dos quadros Bom Eu entrei em contato com o vendedor E ele foi super assim Eu achei uma péssima atitude Porque eu como vendedora Não faria isso Eu acabei de receber o produto Não faz nenhuma hora Quando eu recebo Eu sou notificada E ele também é notificado Ou seja Ele viu que eu acabei de receber o produto Mas ele me pediu pra tirar foto De todos os produtos Com zoom nos detalhes Então assim Eu acho que não tinha necessidade disso Ele podia falar Olha, vamos efetuar a troca, né? Enfia na mesma caixa que veio Coisas assim Gente, eu sou cliente E se eu tô dizendo Que o produto veio cheio de problema É porque o produto veio cheio de problema Até porque Lá no Mercado Livre Você consegue fazer a devolução gratuita Em sete dias Se você não gostou do produto Ele não precisa estar estragado Pra você devolver Então eu achei assim Cara, eu não vou parar o meu tempo aqui Pra tirar fotos detalhadas do produto O que eu vou fazer É realmente ficar com o produto Vou passar uma canetinha Até porque eu acho Que a devolução vai demorar muito tempo E eu não quero ficar esperando Esse tempo todo Aqui no meu prédio É super difícil Pra receber encomenda Não tem quem receba A portaria eletrônica Então eu tenho que ficar em casa Sempre esperando Todas as encomendas A maioria das coisas Eu até mando pra casa da minha mãe Que lá é mais fácil É porque lá tem porteiro E gente O que eu vou fazer Assim pra resolver É vou fazer uma reclamação Lá na página do produto dele Porque eu não quero Que mais pessoas sejam enganadas O produto é fraco O vidro é super fraco O produto veio todo riscado Veio com uma péssima pintura Dá pra ver assim A pintura com Gente, se fosse pra ser assim Eu tinha ido numa casinha de MDF Comprado uma tinta preta E feito eu mesma, sabe? E nas fotos Olha quem chegou Olha aqui Mostra ali pro pessoal Que você tá revoltado hoje Então nas fotos Não tinha nada disso Tava super bonito nas fotos Então eu vou fazer Uma reclamação lá mesmo E vou resolver dessa forma E estou aqui trabalhando No computador Hoje é uma segunda-feira É um dia que eu fico mais Off de gravação Off de produção Não, filho! Não faz isso! Mamãe tá gravando! Eu fico mais off De produção de conteúdo Eu fico mais focada No meu trabalho digital mesmo De cuidar da parte financeira Da parte digital Da parte do computador, né gente? Mas amanhã eu vou gravar E como eu disse Eu vou mostrar a semana Os pontos principais Da minha semana pra vocês Esse é um vlogão real Ai gente, ele tá me chamando Quando eu digo pra vocês Lá no Instagram Que eu não consigo mais fazer nada É real Olha isso Oi! O que que você quer? Você quer que eu vá onde? Hein? Você quer que eu fique aqui com você Assistindo desenho? Ah, sentar Tá bom Gente, olha só Tá vendo? Pintei Pintei esse aqui Deu super certo Vou pintar outro aqui Pra vocês verem Com marcador mesmo Ó Ó Óbvio que isso Não deveria ser necessário Né gente? Porque não foi um produto barato Como eu disse pra vocês Mas quem não tem cão Caça com gato Então Vamos lá Vou fazer isso nos outros Pintei Hoje foi o dia das encomendas Ó Acabou de chegar a minha roupa de cama Eu sempre compro na Riachuelo Roupa de cama Riachuelo Veste casa Mas veste casa sim Os produtos são bem inferiores Né? Então eu vou mostrar pra vocês Vou abrir aqui Ó gente São duas almofadas Né? Duas capas de almofada preta E aqui Ó É a est... Opa! Saúde! Saúde! E aqui é a estampa Ó É a mesma estampa da cama do Matheus Que tá agora Eu acho assim Em questão de benefício Né? De preço É bem interessante Eu acho que Se não me engano Eu paguei 79 É um produto bom A qualidade é boa E essa acho que foi 19,90 a cada Se não me engano, tá? Gente, tá um calor Mais um calor Mais um calor Nesse Brasil E essas olheiras aqui Que não tem maquiagem Que tirem isso do meu rosto Gente Vou perguntar uma coisa pra vocês Vocês lavam roupa de cama? De tipo, na cama? Eu costumo lavar Mas hoje eu não vou lavar não Tô preguiçosa Então eu já quero trocar Pra ver como vai ficar Pra ver como vai ficar Tão lindo, bonito Arrobatinho Então vamos lá Gente, não sou a melhor pessoa Pra fazer essas camas postas Mas gostei Esses travesseiros que são os nossos Eles são bem molinhos Mas, gente O Israel é um problema Pra ele trocar de travesseiro Acho que faltam umas almofadinhas Mas já gostei Agora Olha a zona Ô bagunceiro Que que é? Gente, eu vim fazer compra Nem filmei pra vocês O mercado tá um inferno Um inferno Olha isso Quero ir embora desse país, gente Pelo amor de Deus Esse pouquinho de comida aqui Não tem besteira Não tem nada demais É a compra do mês 500 mangos Freud, né? E assim Dos produtos mais baratos Das coisas mais baratas Não pegam nada de luxo Difícil viver aqui, viu? É a compra do mês É a compra do mês